Que é o serviço de identificador de chamadas. Na prática, de chamadas, que está chamada. Mas, se for uma chamada, é um singular. Se for mais do que uma, plural. Como ele identifica todas, é identificador de chamadas. Aula de português, sem ser professor de português. Mas, vamos lá. O identificador de chamada, qual é a função dele? É você ter no seu celular ou no telefone fixo a identificação, ou seja, você saber qual é o número que está discando para você. Quem está te ligando? A informação é essa. Na telefonia móvel, até onde eu vejo, é um serviço hoje sem custo. Mas, é um serviço adicional. É um serviço agregado. Na telefonia fixa, normalmente você tem uma cobrança para esse serviço. Em alguns planos, lógico. Tem planos, também na telefonia fixa, que não cobra por essa identificação. Por quê? Porque, anteriormente, já foi identificado que isso é um serviço que agrega valor ao serviço de voz. Que, para a gente, para, por exemplo, você, você pode achar, mas isso aí já está no meu plano. É. Mas, é um serviço de valor adicionado. Não é um serviço... Não era um serviço padrão. Não era automático. Você não tinha como ver o telefone em algumas situações. Só se você adicionasse o serviço. Então, hoje, na telefonia móvel, você nem acha que isso é um serviço adicional. Mas, é. Na telefonia fixa, alguns planos você tem a cobrança, outros não. Então, entenda que a identificação de chamada é isso. É você saber quem está te ligando. Agora, se uma pessoa está ligando para o seu número em que ela ativou um outro serviço para esconder o número, aí não tem como aparecer. Porque existe a predisposição de quem está ligando pode escolher se vai mostrar o número ou não. Você também tem como escolher quem está ligando, você consegue ver. Mas, se alguém escondeu, você não vai conseguir ter essa informação. Só para você entender também a hierarquia de serviços. Mas, essa é a função. De uma maneira simples, básica. É meio simples, mas pode ser que algumas pessoas não tenham exatamente essa função. E você é bom. Entendeu? Porque hoje, na maioria dos telefones, a gente vê um número sem pagar qualquer valor a mais. Por essa identificação. E, lógico, a gente vê o número que está ligando. Vai ter, por exemplo, o número se for local, se for um número internacional. A gente tem como enxergar o número. Se você ver vários zeros, normalmente é um número de VoIP, VoIP sobre IP. Pode ser um número internacional, mais 00, mais 01, mais 55 é o código do Brasil. Então, pode ter mais diversos números. Normalmente, dois ou três, que aí você vai ver um código diferente. E aí, antes do número, você tem que ter cuidado se é de um outro país ou se é um VoIP. Você consegue, pelo menos, ter essa informação antes de atender aquela chamada. Agora, se você está recebendo uma ligação e você vê que é do seu número, não atenda. Normalmente, isso aí é um VoIP, é um aplicativo que faz algumas configurações indesejadas, vamos dizer assim. Mas, o identificador tem essa função. Na maioria dos casos, é o custo gratuito, porém, pode ter custo... Aí, na maioria das vezes, é telefonia fixa, telefonia móvel. São poucos os planos que eu já vi que não tem o identificador de chamada dentro da composição dos serviços. E é um serviço de valor agregado, um valor adicionado, como eu te passei, e que pode ter ou não esse custo adicional. O importante é você entender, na composição do plano, o que é que ele dá direito, quais são as informações, composições, para você não ter surpresa, vamos dizer assim, ou algo indesejado referente à cobrança ou à utilização dos serviços.